Tenha em mãos o acessório Roland WNA-1100RL. Insira o acessório na porta USB Memory. Pressione Menu. Utilizando o Dial, vá até a opção Wireless. Pressione o Dial. E agora gire o Dial até o recurso Wireless Option. Pressione o Dial. Agora selecione a função ADHOC Mode. Pressione o Dial e ative este recurso, girando o Dial e pressionando novamente. Pressione agora o botão Exit. Observe que o símbolo de conexão Wireless ativa aparece no canto superior da tela do Becanon. Anote o número que aparece no campo ADHOC Ki. No iPad, vá até os Ajustes de Sistema. Agora selecione Ajustes Wi-Fi. Selecione Becanove na lista de conexões Wi-Fi disponíveis na lista que aparece do lado direito. Digite então a senha que aparece na tela do Becanove. Ao término, pressione o botão Conectar na tela do iPad. Observe que o símbolo de conexão Wi-Fi está ativo no canto superior do seu iPad. Agora, abra o aplicativo BK Partner. Aguarde uns instantes enquanto o BK Partner sincroniza as informações do seu Becanove. Do lado esquerdo, estão as categorias e famílias de sons. Do lado direito, os sons das respectivas categorias selecionadas. Você poderá criar rapidamente uma lista de sons favoritos. Basta clicar na estrela que aparece do lado do som. Repita o processo nas categorias de sons que você deseja selecionar sons favoritos. Você pode otimizar a seleção de sons, utilizando a busca apenas por sons favoritos. Para isso, basta selecionar a estrela que aparece no canto superior da tela. Você também poderá criar uma lista de ritmos favoritos da mesma maneira. Com o BK Partner, também é possível controlar e selecionar Fio, Intro, Tempo, Ritmos e Performances, diretamente da interface do aplicativo. Isso facilitará a utilização em performances ao vivo e tornará sua execução muito mais natural e rápida. Fio,ought-se normal e aumentar sua fluxo-estabilidade e compartilhar sua socialidade. Você pode fazer todo o ссылagem muito mais natural, como você pode정을 passar a equivalência ao vivo e levei a variabelidade. Divirta-se com o K-Partner e os aplicativos iOS